A CIDADE NO BRASIL O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Me guia mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Me guia pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Me guia pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum porque tu estás comigo Tua bar e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Luzes a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Habitarei na casa do Senhor Por longos dias Por longos dias Por longos dias É o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita E te digo Não temas Não temas, eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas, eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu, o Senhor, o Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita Te tomo pela mão A tua mão direita E te digo não temas, eu te ajudo Não temas, eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas, eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te sustento Eu te sustento Com a destra da minha justiça Não temas, eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Não te assombres porque eu sou teu Deus E te inscritos De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar os teus pés Não dormirá quem te guarda Eis que não dormirá o que guarda Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é tua sombra, tua direita O sol não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Elevo os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar os teus pés Não dormirá quem te guarda Eis que não dormirá o que guarda Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é tua sombra, tua direita O sol não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia, confia, porque ele confia em ti Confia em ti Muita paz tem os que amam tua lei Paz tem os que amam tua lei E para eles não há tropeço E em ti confiarão E em ti confiarão Aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia, confia, porque ele confia em ti Porque ele confia, confia, porque ele confia em ti 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 Lança o teu cuidado sobre o Senhor Teu cuidado sobre o Senhor E ele te sustentará Te sustentará Ele nunca Ele nunca Ele nunca permitirá 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 que o justo seja abalado Lança o teu cuidado sobre o Senhor Teu cuidado sobre o Senhor E Ele te sustentará, te sustentará Antes é o teu cuidado sobre o Senhor Teu cuidado sobre o Senhor E Ele te sustentará Ele nunca, Ele nunca permitirá Que o justo seja abalado O que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio Minha fortaleza, nele confiarei Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te esconde com suas penas Sob suas asas terás abrigo A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão, cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Viu, cairão, cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás, não serás atingido Tu não serás, não serás atingido Tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Nenhum mal te sucederá Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dar a ordem a teu respeito Para te guardarem em todos teus caminhos Eles te sustentarão Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Tu não serás, não serás atingido Tu não serás atingido E tu não serás, não serás atingido Tu não serás atingido Quando os necessitados buscam água Sem encontrar E sua língua se seca de sede Eu os ouvirei Eu, o Deus de Israel Não os abandonarei Quando os necessitados buscam água Sem encontrar E sua língua se seca de sede Eu os ouvirei Eu, o Deus de Israel Eu, o Deus de Israel Mas abandonarei Não tem mais Porque eu te remi Não tem mais Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Eu, o Deus de Israel Quando os necessitados buscam água E os necessitados buscam água Sem encontrar E sua língua se seca de sede E sua língua se seca de sede Eu os ouvirei Eu, o Deus de Israel Não os abandonarei Não tem mais Não tem mais Porque eu te remi Não tem mais Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Não tem mais Porque eu te remi Não tem mais Não tem mais Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Não te deixarei Nem desampararei Não te deixarei Nem desampararei As montanhas se desviarão E os montes tremerão Mas a minha benignidade não Não se desviarão Não se desviarão Não se desviarão De ti Não te deixarei Nem desampararei Nem desampararei Não te deixarei Nem desampararei As montanhas se desviarão E os montes tremerão Mas a minha benignidade não Não se desviará De ti De ti Eu porei Um caminho no erro E rios no deserto Não te abandonarei Pra ti Pra ti Pra ti Voltarei Não te deixarei Nem desampararei Nem desampararei Nem desampararei Não te deixarei Nem desampararei As montanhas se desviarão E os montes tremerão Mas a minha benignidade não Não se desviará De ti Eu porei Um caminho no erro E rios no deserto Não te abandonarei Pra ti Voltarei As montanhas se desviarão E os montes tremerão Mas a minha benignidade não Não se desviará Não se desviará Minha benignidade Minha benignidade Não se desviará De ti Eu, João, vi a cidade santa Nova Jerusalém Nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Preparada Como uma esposa Adornada Para seu marido Venha ver Venha ver Venha ver Venha ver Vejo descendo Vejo descendo E uma grande voz Do céu dizia Rez o tabernáculo De Deus com os homens Pois com eles Habitará E eles serão Seu povo E o mesmo E o mesmo Deus Estará com eles E será Seu Deus Ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Brilhando tanto Perolas Estão abertas Estão abertas Estão abertas Estão abertas E Deus Me parar De seus olhos Toda Ladrinha E não haverá Mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já As primeiras coisas São passadas ALTNÃO TUDO NOVO TUDO NOVO EIS QUE TUDO TUDO Panda Estas palavras, estas palavras São fiéis e verdadeiras Eu, João, vi a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Preparada Como uma esposa adornada Para seu marido Venha ver Venha ver Venha ver Vejo descendo ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Brilhando tanto Pérola Portas de pérola Pérola Estão abertas Tudo é novo Tudo é novo É isso que tem Tudo é novo Pérola Não é novo Para seu marido É isso que tem Seus as coisas do céu Correla Deus é o nosso refúgio Nosso refúgio e fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem Para o meio, para o meio dos mares E que as águas rujam e se perturbem E se avalem os montes E se avalem os montes Pela sua braveza Deus é o nosso refúgio Nosso refúgio e fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes Se transportem Para o meio, para o meio dos mares E que as águas rujam e se perturbem E se avalem os montes E se avalem os montes Pela sua braveza Deus é o nosso refúgio Nosso refúgio e fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente na angústia Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio Deus é o nosso refúgio Senhor estão Estão sobre o justo E os seus ouvidos atentos As suas orações Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele que nos fará mal? Qual é aquele Se fortes e zelosos do bem Se Deus é o nosso refúgio Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós? Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é o nosso refúgio 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 Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem será contra nós? Bem-aventurados os pobres de espírito O que deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram O que serão consolados Bem-aventurados os mansos O que herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça O que serão fartos E os misericordiosos Alcançarão misericórdia E os limpos de coração O que verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Por que eles serão São chamados filhos de Deus Os que sofrem perseguição Por causa da justiça O que deles é o reino dos céus Bem-aventurados Sois vós quando nos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserei todo mal Contra vós Por minha causa Exultai e alegrai-vos O que grande é O vosso galardão Nos céus O que assim Eles perseguirão Os profetas Que foram antes de vós Bem-aventurados Os pacificadores O que eles serão São chamados Filhos de Deus Eu te deixo a paz A minha paz Eu te dou Não há dor Como o mundo a dar Eu te deixo a paz A minha paz Eu te dou Não há dor Como o mundo a dar Tudo isso Tenho dito a ti Pra que meu gozo Permaneça E o teu gozo Seja completo Tudo isso Tenho dito a ti Pra que meu gozo Permaneça E o teu gozo Eu tenho dito a ti Pra que em mim Tenhas paz No mundo terás aflições Mas tem bom ânimo Pois eu venci o mundo Eu te deixo a paz Eu te deixo a paz Eu te deixo a paz No mundo terás aflições Tudo isso Tenho dito a ti Pra que meu gozo Permaneça E o teu gozo Seja completo Tudo isso Eu tenho dito a ti Eu tenho dito a ti Pra que em mim Tenhas paz No mundo terás aflições Mas tem bom ânimo Pois eu venci o mundo Pois eu venci o mundo Eu te deixo a paz Eu te deixo a paz A minha paz Eu te dou Somos em tudo Atribulados Mas não angustiados Estamos perplexos Não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Não em desespero Não em desespero Somos em tudo Somos em tudo Atribulados Atribulados Mas não angustiados Estamos perplexos Não desanimados Não desanimados Não desanimados Não desanimados Não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas não destruídos Não em desespero 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 Para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória Para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória A glória que em nós se revelará A glória que em nós se revelará Para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória Para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória A glória que em nós se revelará A glória que em nós se revelará Para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória Para mim tenho por certo Que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória Não se podem comparar com a glória Que as aflições deste tempo presente E a glória que em nós sebay era O que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória Que as aflições deste tempo presente O que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Angústia ou tribulação? Ludez ou fome ou perseguição? O que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia ou tribulação? Perigo, espada ou perseguição? O que nos separará do amor de Cristo? Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Mais que vencedores Por aquele que nos amou O que nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia ou tribulação? Ludez ou fome ou perseguição? O que nos separará do amor de Cristo? Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Mais que vencedores Por aquele que nos amou Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Por aquele que nos separará do amor de Cristo? Porque com carinho ele me amou Por isso eu o livrarei Num alto retiro eu o porei Porque conheceu o meu nome Me invocará e eu lhe responderei Me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Eu o livrarei E o glorificarei Porque com carinho ele me amou Por isso eu o livrarei Num alto retiro eu o porei Porque conheceu o meu nome Me invocará e eu lhe responderei Me invoca no dia da angústia Eu te livrarei Me invoca no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Tu me glorificarás Me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Eu o livrarei E o glorificarei Porque com carinho ele me amou Por isso eu o livrarei Num alto retiro eu o porei Porque conheceu o meu nome Me invocará e eu lhe responderei Me invoca no dia da angústia Eu te livrarei Me invoca no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Tu me glorificarás Porque com carinho ele me amou Por isso eu o livrarei Porque com carinho ele me amou Por isso eu o livrarei Porque com carinho ele me amou Por isso eu o livrarei No céu se não há ti E na terra não há quem eu deseje Além de ti Minha alma desfalece Mas meu ser força do meu coração E minha herança E minha herança Para sempre A quem tenho eu no céu Se não há ti E na terra não há quem eu deseje Além de ti Minha alma desfalece Mas Deus é a força do meu coração E minha herança E minha herança Para sempre A quem tenho eu no céu Se não há ti E na terra não há quem eu deseje Além de ti Minha alma desfalece Minha alma desfalece Mas Deus é a força do meu coração E minha herança Para sempre Minha alma desfalece Mas Deus é a força do meu coração Minha herança Minha herança Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Amém. 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 Amém.